O filho mais novo de Jair Bolsonaro presta depoimento à Polícia Federal e nega qualquer irregularidade. Jair Renan Bolsonaro é acusado de corrupção e tráfico de influência. Destaque de João Pedro Mello. Depois de alguns meses de investigação, o filho mais novo do presidente da República, Renan Bolsonaro, prestou depoimento na Superintendência Regional da Polícia Federal, aqui em Brasília. Ele está sendo investigado pela corporação em um inquérito que apura um suposto tráfico de influência, além de lavagem de dinheiro. A investigação foi aberta no início de 2021, na esteira de um procedimento preliminar do Ministério Público Federal sobre o envolvimento dele com um grupo empresarial do setor de mineração. A Polícia Federal quer descobrir se o filho 04, de Bolsonaro, atuou junto ao governo federal em benefício de uma empresa própria. Esse depoimento tinha sido marcado para dezembro do ano passado, mas Jair Renan não compareceu, alegando estar com uma virose. O advogado da família Bolsonaro, Frederico Assef, comentou o depoimento dado por Jair Renan à Polícia Federal. Ele não age no governo, não faz parte do governo, não faz lobby. É um jovem de pouco mais de 20 anos que teve a sua imagem, a sua reputação, assassinadas com fake news e com mentiras. Renan não tem carro, não ganhou carro, não ganhou dinheiro. A principal suspeita é de que Jair Renan tem usado da própria influência para que o grupo empresarial Gramazini conseguisse duas reuniões no Ministério do Desenvolvimento Regional. O objetivo desse encontro era tratar de um projeto de construção de casas populares e em troca o filho do presidente receberia benefícios da empresa.